Eu nem vi que eu tinha pegado ele. Vem! Vem! Porra, porra. Mata, mata, mata ele, mata ele. Relaxa, relaxa. Porra, tá, 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 tá. Tem alguém andando de avião aí, velho. Tá um ventania. Tem o piru. Me chamou de bot. De bot mesmo. Temanagem. 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 Te37. Quem é avec a cá estão-オ-W-A-O de partem? E aí Zumbizinho Eita caralho Peguei, peguei Que é que doi pra porra CLR doi mesmo CLR machuca boy Alguém quer ser X? Eu quero, eu quero, eu quero Ah, mano, olha o cara se fazendo É o Brecha Tá em cima É o Brecha É o Brecha, sabia? A roupa dele Cachorro Eu vi a roupa roxinha Léo Brecha O amigo dele ta ali ó Cuidado! Obrigado! É eterno, cara! Vai! Ilha mais um. Chegou, chegou! Chegou! Skate! Skate para cá não estou! Eu dei para cima para tänker você. Não sei do lado doato! Eu vou matar! Mandei tanto! Batei o squad aqui Puta que pariu viado, na moral mesmo Quem falou puta que pariu, na moral mesmo Viado Que granadinha boa hein Foi o 3 Léo que foi Léo que foi isso Foi o que pô, não foi a granada não Como é que Que granada, granada não, que tiro foi esse bicho Mas não foi eu que não peguei ele não pô Foi eu, o primeiro foi eu Cara, você é doido filho Morreu 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 Tem outro, tem outro, tem outro Vai jogar a granada Vai jogar Vai jogar O que é que é? Nossa, tem algo Boa Vai dar a sua Vai jogar É, tudo ligado, se eu for o 3 lá embaixo Olha uma borrachada que ele tomou na cara Olha lá meu, ó Squad lá em cima Vai em cima? É lá, né Squad tá? É, o bole O que é que é? Canção Boa Calma É isso, mano Já foi, matei os dois aí já. Cuidado! Excelente trabalho! Proibido errar a bala. Espera, o carro veio na rua. Erei dois tiros. Mas eu noquei um dentro do carro, hein? Vamos lá. O mais difícil eu acertei. Que isso? Meu Deus do céu. Dei tiro de main lane. Quase fui de lobby. Finalize ele, ó. Marque a localização. Um burrito que eu quero matar, vai. Cuidado! Marque a localização. Marque a localização. Vem, não precisa, deixa eu matar ele. Ah... como que não pegou essa porra! Sai daí, Owen! Ah, eu pulei na granada do cara, mano. Eu pulei na granada dele, mano. Batadão mesmo. Eu pulei na granada dele, mano. É, um só. Meu Deus, pro gás. Mas perdeu o cara, não. Ótimo. Eu fudei na granada dele. Esse carrinho ficou bonito pra caralho. Marque a localização. Cuidado. Não quero esse nele, não quero esse nele. Cara, não quero pra caralho não. Porra, piado. Tá bom, deixa eu caralho ganhar. Essa foi legal, essa partida. Dá pra postar ela. Tchau. 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 Obrigado.